E hoje em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff voltou a falar sobre a Copa do Mundo. Disse que o Brasil está garantindo ao torcedor segurança e hospitalidade. Demonstramos que somos capazes, perfeitamente capazes, de garantir a segurança, a qualidade dos estádios, dos aeroportos. E aí, nós temos um grande parceiro, que é o povo desse país. O povo desse país, que tem essa imensa capacidade de receber com hospitalidade pessoas, turistas, homens e mulheres de todos os cantos do mundo. De encantá-los, de serem gentis e que mostram que tem uma grande autoestima pelo seu país. Que tem muito orgulho do país e muito orgulho dessa Copa do Mundo, que hoje, sem dúvida nenhuma, é a Copa das Copas.